e aí galera beleza bem-vindo ao canal de novo aí do green cape mano terceiro episódio de slender terceiro episódio e segunda parte vamo bora tentar né pegar os oito papéis bora lá mano se assustar começando aqui galera já temos um visual muito louco aqui né daquela última sala que a gente entrou lá no vídeo anterior segundo vídeo né e ficou mais bonitinho né tipo tava todo zoado aquela hora lá e agora já tá mais bonitinho um caderninho aqui lembra aquela hora que a gente tava jogando então vamo vamos seguir em frente né a gente tava daquele lado lá dá um foco da foco aí ó tá aqui lado lá tem uma cabaninha ali galera dá para ir lá para tentar fazer alguma coisa né algum papel tem que descer aqui né pô já vim aqui cara se eu pegar esse papel aqui ó o que que é esse aqui terceiro não sei o que se a gente subir aqui tem nada para baixo não tem bora subir aqui galera subir aqui para cima pô já começa mas já na floresta densa louco aqui galera tá vendo um bagulho ali embaixo o que que é isto nossa velho tá pegando reflexo louco aqui na tela velho se a carinha pula daqui a se pula aí caralho é bom eu não sei se irá ter papel aqui não vai que não esteja né porque quando tem papel ele tá logo na sua cara velho opa alguma porque brilhou aqui não brilhou não é só tem uns container é container que disse aqui né não sei muito bem o nome mas não tem nada de papel aqui não velho ó tem um caminho aqui para ir para lá outro para cima vou descer bora descer bora descer bora descer bora descer mano opa algo se mexeu do meu lado e eu vi isso eita porra que susto que eu levei ali na frente agora caralho olha lá uma casa uma casa uma louca lá bora descer e seguir o caminho aqui né para não se perder né velho certeza que tem um papel aqui dentro né galera certeza que vou se assustar aqui também né bora bora não tem nada que namorar opa uma boa essa aqui não é nada não é nada dá uma voltinha por por trás aqui né por volta da casa ali tem algo eu não gosto dessas coisas aqui ó isso aqui no chão ó porque não tem nada alumnando aqui e tá alumnando no chão velho vermelho não tem nada aqui Tá um som maior cabuloso aqui, velho Aí eu já Gerei aqui por causa desse bagulho brano Bora subir de novo Bora subir, não tem nada aqui Bora subir por aqui, né Por esse outro lado Tem um caixa d'água aqui Certeza que vai ter alguma coisa nessa caixa d'água, velho Se não tiver um papel aqui Alguma coisa, vai ter aqui, ó Tá escrito o que? Hete, hete, hete Que porra é esta? Primeira página de 8 E já começou um som muito maroto Certeza que ele tá atrás de mim, cara Certeza Esse cara não é de Deus, não, mano Galera, eu tenho que pegar Pelo menos quatro papel aqui, hein, galera Opa Ele tá por aqui Caralho, o que que é isso? Porra, mano Ele tava ali, velho Ele desapareceu Corre, galera Corre, corre Ele não quer que eu venha pra cá, velho Tem algo aqui Porra, mano Eu tô com um cagaço aqui, velho Na moral Caralho, ele tá lá Porra, velho Olha lá, olha lá, ele lá, galera Vaz daí, boiola Porra, passa atrás de mim Caralho Porra, ele tá lá, velho Ele não sai de lá Vamos ver se eu consigo ir pra Tipo, vidimão Assim aqui, ó Pegar o papel Ah, ele vazou, ele vazou Ele vazou, vazou Ó, segundo papel, galera Ah, ele tá lá na frente agora Porra, que viado, cara Ele não quer deixar que eu vou pra lá, velho Porra, sai fora, viado Porra, mano Ele tá me seguindo agora Ele não quer que eu vou pra lá Pegar o outro papel No caso, eu já peguei quantos papéis? Quatro papéis? Não, tem dois Um da caixa d'água Tem dois papéis Ele não quer que eu pegue outro papel Mas vai pegar, velho Vai subir por aqui, ó Vai dar uma voltinha marota aqui Por trás aqui, ó Eita Não tô gostando disso Certeza que ele tá pra ali Olha Que viado, velho Pau no cu Tá andando atrás da gente E agora a gente vai Subir Pro lado Acabou pro lado aqui Subir e ver se é alguma coisa Aqui, ó Tem uma barraquinha aqui, ó Ninguém viu essa barraquinha aqui, né? Deve ter um papel aqui Certeza Aí tem um papel aqui, ó Tá escrito Slender Não, não tá escrito Tá escrito Slender aqui? Não, não é Slender Mas tá escrito algo aqui, ó Três papel O que eu falei era quatro papel, né? Nesse vídeo Quatro papel Então vai ser quatro papel, velho Ali tá os containers Que nós fomos naquela hora E certeza que ele tá me seguindo Ó Só fica nas costas Esse viado Então a gente vai ter que descer pra cá E subir pela outra Outro lado, ó Ah, por que ele tá... Ih, caralho Ele tá ali Susto Puta puta Bom, já que ele tá ali agora A gente dá pra gente subir pra cima Lá naquele lugarzinho que ele tava No caso, eu não sei o lugar Uma torre lá É, caralho Cadê ele? Ih, que viado Mas não tem ninguém aqui Por que que tá bugando? Não pode sair pra trás, velho Olha Quer ver? Cadê ele? Eu vou ter que ir lá Lá tem um papel Vou ter que ir lá naquele lugarzinho Ele não vai deixar ele lá Ah, ele vai deixar Ah, vai, 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 vai Ele me falei que era quatro papéis, hein, galera Vai ser quatro papéis nesse vídeo Se eu conseguir achar algum papel aqui, né Pô, não tem nenhum papel aqui? Pô Será que dá pra subir em cima? Aí Ih, não dá pra pular Ferrou Certeza que ele tá por aqui Tá tudo escuro Tá tudo quieto Aqui, tem uma estradinha aqui Porra Porra Ele não vai deixar ele pela rua? Vamos ver se não vai deixar, velho Eu vou de cara com ele, velho Já peguei três papel mesmo? Foda-se O resto Ai, que viado Eu não quero deixar ele passar por ali Vamos descer pra cá, então Olha só Olha que viado, velho Ele tá vindo de frente comigo agora É um poiola, velho Cadê? Ele tá ali atrás Bora ir por aqui, então, né Tem uma lista ruim aqui Bora ir por aqui Olha lá Pô, ele não quer deixar ele sair daqui Tem papel sair daqui, velho Ah, não tem ideia assim não, rapaz Suviado Deixando eu passar o rombado Bora ir por aqui, não tem ideia Certeza que vai ter um papel ali em cima Nessa ruim aqui subindo Bom, na verdade Acho que eu já subi pra cá, né Que tem aquele bagulhinho Olha lá Ai que porra Desgruda Desgruda de mim, mano Oxi Você fica correndo atrás da gente Deixa eu pegar os papéis de boa Né Deixar eu pegar os papéis é mais fácil Pô, galera Ele tá do meu lado Meu Deus Cara chato Quer ver que eu vou entrar aqui dentro E agora ele vai ficar me perseguindo aqui dentro E vai conseguir me pegar Porque quando você chega no quarto papel, velho Aqui, papel Achei Quarto papel Chegou no quarto papel Ele já começa, tipo Tipo Andar nas tuas costas, entendeu Tipo Fica olhando Tudo quanto é lugar que eu vou andar agora Agora ele vai, tipo Me perseguir Fica olhando Ó Tem passo dele já atrás de mim E ó Achei o barco No barco tem mais um papel E ele tá começando a andar atrás de mim Ele ali, ó Viu? Sempre é assim, cara Não tem como esse jogo Nunca muda Tenho certeza que não vai ter papel, né Ou vai ter? Não Tem um negócio pegando Sinalizador Não tem mais nada E ele tá por aqui Ó lá Mano do céu Esse cara é muito chato Pô, tem alguma torre ali em cima Vamos lá Ah, carro Vou chamar o carro Esse carro aqui Que carro que é esse, velho? Pô, já veio gente aqui Opa, tem um papel Quinto papel Quinto papel, galera Se eu conseguir terminar oito papel aqui nesse vídeo É bom Mas certeza que eu não vou terminar Porque eu tô indo de cara Pra ele Olha que barulho mais louco, cara Tá muito louco o barulho Por favor, tem um papel aqui Por favor, por favor, por favor Tem um papel Não vai ter papel Vai te catar, seu viado Pai de mexer no saco Mano, ele tá andando Caralho Que susto, velho Gelou tudo aqui, cara Apareceu na minha cara ali Só que faz um barulho muito louco Ali o papel Achei Achei o papel Achei o papel Sexto, sétimo Sétimo papel Ou sexto papel Achei o sétimo, né Sexto papel Falta dois E eu não vou conseguir achar esses dois Eu vou morrer, cara Não tem jeito Ele vai ficar me perseguindo agora Aí, ó Doidado Eu falei, caralho Pô, galera Tá difícil aqui, galera Mano, ele tá me perseguindo Toda hora agora, velho Sabe por que eu peguei seis papel, velho E não tem mais papel aqui dentro Eu acho que aqui dentro não tem mais papel, né Já peguei todas que estavam aqui dentro Ah, sim Deve ter um papel lá naquele lugar que eu virei Fiquei de cara com ele Porque ele tá cuidando, né Eu acho que é nesse banheiro aqui, ó Que ele tava Não, não tem mais papel aqui Ou era nesse Não, 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 mano Não é nesse, não Acho que não vai ter mais papel aqui dentro Dá pra gente sair daqui Aí, caralho Que susto Caralho, ele é muito susto a todo Com esse cara, velho Ó lá, ele lá Ó, vamos focar nele Vamos focar nele Vai ser vazado agora Vai ser vazado Porra, vai Vou perder, vou perder, vou perder Perder, ufa Pô, na moral Cadê esse resto desse papel, cara? O cara tá mó agitadão Pra eu poder fechar os outros papéis, né? Pô, tem alguma coisa ali na frente Tem a cabana A gente já foi na cabana Não tem nada na cabana Porra, velho Ele tá atrás de mim, cara Ele tá me perseguindo agora toda hora Olha Pra minhas costas Toda hora agora Ele não para de me perseguir Por causa dos papéis Eu tô com seis papéis na mão Ele não para de me perseguir Eu vou virar de costas Quer ver? Fica olhando Olha que viado Ele tá ali Ele não vai parar de me perseguir Até me pegar agora, na moral Ah, galera Vamos dar de cara com ele agora Pra terminar o vídeo Vamos dar de cara com ele Pra poder dar um susto louco Porque eu não vou conseguir Terminar esse vídeo Dos papéis nesse vídeo Então, bora dar de cara com ele Cadê ele? A hora que você quer dar de cara com ele Ele não aparece Olha lá Vamos dar de cara com ele Foca na cara Foca Foca na cara Foca na cara Ó, ó O bicho é o bicho mesmo Olha a cara de louco dele É isso aí, galera Esse foi o terceiro episódio Slender Não seguimos os oito papéis Antes com vocês Tá bom É isso aí, galera Gostou? Dá o like maroto aí Tchau, tchau 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 Tchau